Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês a nova versão da nossa biblioteca para consultar os dados de pessoas jurídicas no site da Receita Federal. Primeiramente, quem desenvolveu essa terceira versão, pessoal, utilizando as outras duas como base, foi o nosso amigo Michael Gomes, pessoal. Então, ele aqui, ó, que fez essa terceira versão. Eu dei uma pausa no vídeo, né, para fechar as conversas que estavam acontecendo aqui no Facebook, senão vocês não iam conseguir nem ver o rosto do nosso amigo desenvolvedor. Então, aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó, as principais modificações que ele fez. Então, conforme nós havíamos trocado informação no nosso grupo de estudo, ele acabou aqui adicionando os outros campos que faltavam também na biblioteca. Então, na biblioteca agora, pessoal, se vocês olharem, ainda continua com o tipo de dado enum, porém, ele colocou aqui algumas outras propriedades adicionais que não estavam presentes na biblioteca. Também fez a mesma coisa na classe empresa. Então, olha lá, na classe empresa, ele também acabou adicionando os outros campos, ó, e-mail, telefone, data de abertura, situação especial, data da situação especial e na hora de consultar os dados da Receita Federal, pessoal, é, o que que ele alterou? O CAPTCHA, ele, é, padronizou, deixou também retornando o true ou false e o próprio picture que ele passa, pessoal, para o CAPTCHA, é que recebe a imagem, é, que foi disponibilizada pela Receita Federal. Então, aqui dentro do procedure, getCAPTCHA, ele faz o que? Ele dá um new nesse, nesse picture aqui, ó, criando, ou melhor, inserindo o valor dentro do mesmo. Então, aqui, ó, picletras.image recebe o bit. Então, ele cria a imagem aqui e joga a imagem já dentro do picture que foi passado para o método. E acabou remodelando aqui os outros métodos, pessoal, para considerar o que? Considerar, é, os campos que não estavam sendo abordados nas versões antigas. Então, ficou muito boa, pessoal, essa terceira versão, né? O Marco acabou mexendo duas vezes nela, mexeu uma primeira vez, e depois adicionou os campos nessa versão, porque, se eu não me engano, na segunda versão ainda, alguns campos estavam vindo repetidos. Então, na hora de fazer a consulta, pegar os dados dentro do retorno, tinha algumas inconsistências. Então, ele olhou lá e já consertou esses dados que estavam incorretos, que eram mais ou menos nesses cases. E agora, pessoal, vou mostrar o software funcionando. Então, aqui, ó, ele também alterou o formato da tela, apesar que essa tela, pessoal, vamos dizer assim, é apenas para a pessoa visualizar a biblioteca funcionando, né? Então, o objetivo principal é o nosso arquivo, consulta cnpj.receita.cs, que é a biblioteca que foi criada. Então, aqui, ó, qnxrsf. Olha lá, todos os dados. Então, esse cnpj da Receita Federal. Então, aqui, vocês podem ver todos os dados obtidos já na tela, pessoal. Então, ficou muito boa, pessoal. Gostaria de agradecer o nosso amigo Maiko, que vem compartilhando os seus conhecimentos em nosso grupo de estudos e fazendo com que a informação chegue na mão de outras pessoas. Então, está aí, pessoal. Vou colocar essa terceira versão da biblioteca, também no nosso grupo de estudos, apesar que o Maiko já colocou. Vou ver se ela vai ficar lá na parte de arquivos. Se não ficar, eu vou colocar uma nova versão. E também eu vou colocar aqui, ó, no nosso site. Então, vocês vão poder acessar para download, acessando o post. Deixa eu encontrar aqui o post, ó. Não estou visualizando. Vamos pela pesquisa, cnpj, cnpj. Aqui, ó. Biblioteca para consulta do cnpj no site da Receita Federal. Então, aqui eu vou colocar para download, pessoal, essa terceira versão feita pelo Maiko, que vai ficar junto com as outras duas versões. Ok? Então, pessoal, quem gostou, dê um like e compartilhe o vídeo para essa informação chegar nas mãos de outras pessoas. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado.